o salve salve galera beleza bem vindo ao canal e hoje fazendo um vídeo aqui né então olha o que eu vou tá fazendo vou lá na loja de carros a comprar um carro tá tô indo lá na loja de carros comprar mais um carro mais uma caminhonete tá então eu já vou sair aqui e vou com a folha o jeff 150 essa folha de jeff eu gosto demais viu então simbora eu vou voltar aqui pela rua aqui porque eu não gosto de ver o meu carro simbora ali é mais aquela mesma de ontem também que é onde eu comprei esse caminhonete aqui é a mesma hora ah ai e chegou dois anos aqui eita pera vai vai bater bora carro sai bora carro sai o problema é aqui chegamos mais essa mesmo o nome dessa caminhonete ela é ela é da chefe ela é silveira do que é ela foi deve já tenho também tem uma dose de ram uma dose de ram também então é esse carro aqui é da chefe que ela é silveira do que é esse carro também então vamos comprar ele aqui então vamos lá comprar tá o rom o rom e esses detalhes aí também detalhes aí eu saio aqui do carro o oval já veio sujo o motor dele aí, muito legal esse motor, legal, nem sei se eu vou deixar o carro mais alto ou mais baixo ou não vou deixar ele não bom, vou deixar no motor marturbão aí, botar, a gente vai testar ela lá, vai testar ela, testar meu carro tá, mais fracento que eu pensava, oita, como ele já tá sujando aqui, mas eu não vou nem lavar ela, bom, eu só vou lavar depois que eu voltar depois do testamento, do testamento, viu ai pronto, aqui a suspensão, acho que eu vou deixar alto, deixa eu deixar alto e baixo, deixa eu ver mas baixo, ficou legal, né vamos deixar alto eu quero colocar, só quero colocar o alto aqui eu quero colocar o alto agora o negócio aqui também deu certo é isso agora, vamos, bora lá, bora parar a cor a cor do carro oh só um pouquinho opa, e o alto aqui, deixa eu dar o alto e o alto aqui, deixa eu ver e o alto aqui branca, ou uma vermelha uma vermelha porém, porém, acho que eu vou deixar essa daqui, deixa eu dar uma laranja aqui vou deixar essa laranja aqui, que eu gostei e bora, se bora testar ela então, se bora lá, então, a gente vai pra lá, já, já, a gente já volta então, galera chegando aqui aí e o barulho, nem tô ouvindo barulho, tô, 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 tô nessa lama aqui essa lama aí, é muito lisa também não sei lá, se é lisa, se não é lisa é lisa, ou pra não botar a lama, é opa o que foi? oxi deixa eu ver o que ah, tá, porque ele pegou o fundo ali pegou o fundo ali ai, olha agora eu vou gravar se ele aguenta subir esse morrãozão morrão o que deixa eu ver aí ai, viu calma aí, calma aí, calma aí calma aí calma aí ficou de novo nem subiu, nem tá subindo bom mas a Ford F subiu, né eita, agora aaaah ai, ai, ai calma aí, calma oxi, não quer não quer voltar de ré não quer ir pra frente não o que foi que pegou aí mesmo embaixo não quer ir pra frente não ah, tá, ali, ó tá ali, ó ali, ó oita, mano oita ae e ae 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 Eu vou acabar ver se ele sobe aqui ou não sobe? Ah tá, eu acho legal porque ele levantou a roda ali Ih, porque ele também não tá subendo, tá? Tá no quarto por um quarto Sempre que só fica no quarto por um quarto Ai! Ele ainda virou ainda, velho Vamos ver Eita 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 É bruto, agora eu vou pegar ali para que ele morreu. Ai. Pegou ali ele. Caraca, velho. Subimos. Caraca, velho. Pega esse banco para casa. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Estou no arvando o carro, tá? Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. novo vocês receberam os vídeos então falou até o próximo vídeo falou e é nóis e foi tamo junto falou e é nóis